Olá amigos da fisioterapia, eu sou Alexandre Abrozinho, bem-vindos ao canal Apolo Fisioterapia. Hoje nós vamos mostrar para vocês como fazer a utilização do ventilômetro. O ventilômetro que é um equipamento muito simples para a gente medir volumes e capacidades como análise. Se você quer aprender um pouquinho sobre essa técnica, fica comigo nesse vídeo e acompanha ele até o final. Enquanto isso, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e apertar sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal Apolo Fisioterapia. Bom pessoal, então vamos lá. Nós vamos hoje mostrar para vocês como utilizar então um ventilômetro. Inicialmente eu quero mostrar aqui para vocês que o ventilômetro vai medir volumes e capacidades pulmonares. Lembrando só uma coisa, que existem os volumes, eles são constituídos em volume corrente, volume de reserva inspiratória, volume de reserva expiratória e o volume residual. Então, a soma desses volumes é o que vai determinar as capacidades, então soma de dois ou mais volumes as capacidades. Então, por exemplo, a soma de todos esses volumes aqui, chamado de capacidade pulmonar total. A soma dos volumes de reserva INS, volume de reserva EX e o volume corrente, portanto, tirando o volume residual, é chamado de capacidade vital. E a soma do volume de reserva INS com o volume corrente, capacidade inspiratória. E para terminar, a soma do volume de reserva EX com o volume residual, chamado de capacidade residual funcional. Vejam, dependendo do método que a gente utiliza para avaliar os volumes de capacidades, a gente consegue medir todos esses volumes, todas essas capacidades. Ou então, não conseguimos medir todos eles. No caso do ventilômetro, nós vamos conseguir medir o volume corrente, nós vamos conseguir medir a capacidade vital e ainda é possível da gente realizar, utilizando o ventilômetro, a avaliação do volume minuto, ou seja, você avaliar o volume corrente e contar a frequência respiratória, portanto, você teria aqui o volume minuto, mas também a gente pode fazer uma manobra e fazer a avaliação da ventilação voluntária máxima, que é o quanto eu respiro em um minuto de forma máxima. E isso daqui é um bom preditor, uma boa avaliação da endurance ou da resistência diafragmática. Ok? Então vejam lá. Eu vou mostrar agora para vocês como que a gente faz para utilizar o ventilômetro, então. Então esse daqui é um modelo de ventilômetro. Se vocês observarem, então, o ventilômetro, ele tem um ponto em que eu vou ter a entrada aqui, né, onde eu vou conectar o bucal, conectar a traqueinha para entrar em contato com o paciente. O ventilômetro, ele tem, né, chegando um pouquinho mais perto aqui, nós temos então dois ponteiros, um ponteiro menor e um ponteiro maior, sendo que esse ponteiro menor, ele faz uma medida em ml's e cada volta que esse ponteiro menor der, ele vai rodar, né, caminhar um pouco no ponteiro maior, que é uma medida feita em litros. Para a medida do volume corrente, nós vamos, e assim, né, junto com ele do volume minuto, nós vamos conectar o paciente nesse equipamento e solicitar que ele respire tranquilamente durante um minuto. Então ele vai movimentar esse ponteiro pequeno a cada vez que ele respira, e cada vez que ele respira ele está fazendo um volume corrente, e enquanto esse um minuto eu vou contar quantas vezes o ponteiro pequeno mexeu, ou seja, eu vou contar a frequência respiratória. Sendo assim, eu estaria, então, medindo ao final de um minuto o volume minuto com a frequência respiratória. Então basta, né, voltando aqui, ó, basta, então, se eu tenho o volume minuto e tenho a frequência, a partir dessa conta aqui, né, eu vou jogar essa frequência para baixo, que aí estão dividindo o volume minuto pela frequência, eu vou conseguir obter o volume corrente médio, ok? Então a partir de uma única manobra, dessa manobra que eu exemplifiquei para vocês, que o paciente vai ficar lá respirando durante um minuto conectado ao ventilômetro, nós teríamos, então, a medida do próprio volume minuto no volume corrente médio, ok? Uma outra manobra que a gente vai fazer, e aí é uma única respiração, o paciente vai inspirar profundamente, portanto, ele vai inspirar até o máximo que ele consegue aqui respirar, e soltar tudo até não ter mais ar para sair, até não conseguir soltar mais ar. Por que não conseguir? Porque aqui ainda vai sobrar o volume residual, e esse volume a gente não consegue medir. Então, essa medida de uma manobra em que eu inspiro profundamente e expiro totalmente, eu vou estar expirando toda a capacidade vital, e aqui eu estaria fazendo a medida de capacidade vital. E por fim, a ventilação voluntária máxima, ela é uma medida feita em um minuto, teoricamente, a gente tem que medir em um minuto, porém, como o paciente tem a possibilidade, né, acaba hiperventilando e pode ter tontura, pode ter alguns efeitos da hiperventilação, né, da diminuição da concentração do CO2, nós podemos fazer essa manobra em 12 segundos, né, 12 segundos. E assim, ao final da manobra, eu multiplico por 5, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou conectar o paciente aqui, mais uma vez, no ventilômetro, pedir para ele respirar rápido e profundo, o mais rápido e o mais fundo que ele conseguir, e respirando mais rápido e mais fundo, ao final de 12 segundos, eu interrompo, eu preciso ter... Então, qual é o volume que ele fez aqui nos 12 segundos? E aí, eu vou multiplicar isso 12, né, o volume que ele fez nos 12 segundos vezes 5, eu vou ter a ventilação voluntária máxima desse paciente, ok? Lembrando que o ventilômetro, ele pode ser utilizado para você avaliar o seu paciente em relação aos seus volumes e capacidades, como ele também é bastante utilizado para pacientes que estão em teste de respiração espontâneo, e eu estou tentando estubá-lo, onde eu vou, então, calcular o chamado, o índice de respiração superficial rápida, que nada mais é que frequência respiratória, dividido pelo volume corrente, onde eu vou detectar, né, tentar avaliar se esse paciente está apto a sair da ventilação mecânica. Ok, pessoal? Bom, espero mais uma vez que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no Apolo Fisioterapia. Se você tem algum comentário, coloca aí no vídeo para mim. Até a próxima aqui no canal Apolo Fisioterapia. Apolo Fisioterapia. Apolo Fisioterapia. Apolo Fisioterapia. Obrigado.